A Federação de Agricultura do Estado do Paraná quer aumentar a representatividade feminina no campo. Para isso, está realizando encontros como este em Pato Branco com a diretoria do Sindicato Rural. A FAEP organizará este ano reuniões de capacitação e treinamento profissional para as mulheres para que possam ter mais autoconhecimento, desenvolvimento, relações melhores dentro da família com fornecedores, clientes e colaboradores. Neste encontro em Pato Branco participou Lisiane Rocha, vice-presidente da FAEP. A gente sabe que isso é cultural, as cooperativas, as associações. Sempre era o homem que ia e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, mas os tempos mudaram. Então é com isso que a gente vem fomentando a criação dessas comissões e trazendo as mulheres para junto. Porque a propriedade rural, a família tem que trabalhar junto. A esposa tem uma capacidade enorme para poder estar contribuindo. E nós temos um outro desafio que é a sucessão familiar, a sucessão do negócio. E a mulher tem um papel muito importante nisso. Então, um dos nossos propósitos também é proporcionar esse crescimento da atividade rural envolvendo toda a família, para que eles se sintam importantes no processo. E a mulher precisa desse espaço. A diretoria da Federação de Agricultura do Estado do Paraná está fazendo um giro por todo o Estado para trazer aí as políticas e o calendário de atividades que pretende desenvolver na esfera sindical do agronegócio neste ano no Paraná. O cenário é muito importante para nós, são diversos cursos e é o que realmente está treinando o agro. Então, através do cenário que nós temos todos os treinamentos. Então, para nós é importante que seja decidido junto. Hoje também nós temos um grande número de mulheres. A meta do sindicato rural é envolver as produtoras, as mulheres dos agricultores, que hoje a mulher faz parte do campo, lado a lado, e ela está cada vez mais envolvida e ajudando muito na organização das propriedades. Leonira Viganó Tesser integra a diretoria do Sindicato Rural de Pato Branco e representa o Comitê Feminino. Destaca também a importância deste trabalho voltado para as mulheres do agro. É extremamente importante que a mulher entenda, sim, do agronegócio, que ela participe e eu digo sempre com relação à sucessão. A sucessão familiar começa desde pequenininho. Quando o filho ou a filha ouve o pai e a mãe falando sobre as questões da propriedade, sobre o plantio, sobre a colheta, sobre a comercialização, aquilo que eles vão adquirir. Isso já é sucessão familiar. Então, a mulher tem que participar desde sempre.